Esse vai direto pra você, Eratos, né? Dedicação do vídeo. Pois então. Gravo áudio. Oi? Gravo áudio. Gravo áudio. Áudio, áudio. Gravando. Eu te mando depois. Deixa eu deixar gravando aqui. O tema é ama mental. Será que isso existe? Ou mais ou menos? Isso é capítulo N. Você pode jogar isso no capítulo 1, 2 ou 3. O que você quiser. Bom. Então assim. Do ponto de vista do Ayurveda clássico. Você tem agentes perturbadores fisiológicos. Bata, pita e capa enquanto doshas. E você tem agentes psicológicos perturbadores. Tamas e eradas. Lamento em nenhum deles a palavra ama apareceu. Mas, isso a gente falou no vídeo anterior. Agora a ideia é o seguinte. Conforme a pessoa vai fazendo um processo de purificação do corpo denso, do Anamaya Koshin, o monte de cristal de porcaria emocional começa a ser incendiado pelo próprio processo metabólico. isso significa que a anestesia mórbida, entorpecida do estado de intoxicação metabólica na medida em que a gente vai cuidando do nosso acne vai sobrando fogueira para queimar a lenha de processos psicoterapêuticos que estavam anestesiados. da mesma forma que quando você vai no dentista você recebe a anestesia e durante um tempo você não sente nada depois aos poucos eu saio com essa aula de novo. Na medida em que você vai desintoxicando a tua tralha mais densa, a tua tralha mais metabólica vai sobrando capacidade de processamento para a tua tralha psicológica. comentando o que a gente estava passando antes é importante a gente ter um cuidado detalhado no processo de detox ou qualquer coisa assim para a pessoa não surtar em casa com um monte de emoção que digamos assim foi sendo descomprimida da panela de pressão emocional que estava ali embaixo. Da mesma forma que quando a gente faz o feijão na panela de pressão a gente não pode simplesmente ah, eu quero comer o feijão agora e vou abrir a panela sem tirar aquela pressão interna o processo de descomprimir o processo psicoterapêutico envolve a seguinte noção do ponto de vista mais material sem entrar nos coxas e etc para a linguagem mais moderna emoções se cristalizam no nosso plasma enquanto pequenos cristais pequenos diamantes que ficam guardando o mal estar o teu corpo percebe aquela aquela aquele sinalizador de bosta encapsulado mas ele fala assim eu não tenho como furar esse cristal na medida em que o plasma ou o que você quiser chamar ele vai voltando a temperatura certa por um lado esse cristal ele vai derretendo a geleira dele ok ele vai passando por um derretimento psicoterapêutico mas também a gente começa consciência essa acne é capaz de cortar quebrar arrebentar esses cristais e fazendo com que no momento em que vocês lembram de kinder ovo quando você comia o kinder ovo e você abria aqui um negocinho laranja e aparecia um negocinho dentro quando a gente está passando um processo psicoterapêutico esses kinder ovos eles são monstros racial então a velocidade que a gente está fazendo isso vai fazendo atenção que na medida em que a gente trata a ama no nosso corpo denso radias e tamas que estão associados a um estado de ama vão sendo mobilizados para a nossa mente então isso não é ama mental isso é um estado de intoxicação psicológica de radias e tamas que o sedativo de ama o entorpecimento vamos botar essa palavra porque ela é um pouco mais adequada o entorpecimento de ama não deixava a gente escutar essa essa sofrência mas não é que a gente está digerindo ama e por isso a gente está digerindo ama mental quando o processo do Kinder Ovo abre a caixinha a gente ainda tem que lidar com radias e tamas que estava dentro daquele negocinho lá laranja então o processo psicoterapêutico não vai estar lidando com a ama mental a ama ela é um envelope um invólucro do processo de radias e tamas e na medida em que isso é derretido quebrado e etc vaza para o nosso plasma aquele Kinder Ovo que estava dentro do negocinho laranja e tudo que está em contato com o nosso plasma o plasma ele é um oceano de consciência dentro do nosso sistema quando o Prana ele está atravessando o plasma ele está colhendo informação de tudo que está acontecendo dentro desse oceano básico de informação se tem um iceberg de ama ali cristalizando aquela emoção lá dentro o Prana ele passa toca na porta ali dentro e fala não tem ninguém o radias e tamas ele está congelado lá dentro mas veja bem ama nesse contexto que a gente está conversando como ama mental ele é um iceberg em volta de radias e tamas ele é um estado de entorpecimento da nossa capacidade de encostar no radias e tamas que está lá dentro então ele não é aquilo mas ele está de alguma forma cobrindo envelopando tornando aquilo distante da nossa consciência ok ele é uma neblina sabe quando você está dirigindo um carro e está com uma neblina muito forte por mais que a estrada continue ali você para de ter capacidade de se relacionar claramente com a estrada no momento em que a neblina tira-se esse véu de obscuridade da nossa consciência em relação ao que a gente está buscando enxergar não é que a neblina comeu a estrada é que a nossa capacidade de ver a estrada diante da neblina diminuiu então quando a gente está fazendo um processo psicoterapêutico e isso é uma das justificativas para que a via ayurvédica priorize primeiro um cuidado com o agne para depois a gente fazer o processo psicoterapêutico é a ideia de que quanto mais o teu agne como um todo quanto mais o teu metabolismo está saudável do ponto de vata pitikafo menos congelado vai estar o teu plasma menos iceberg vai ter ao redor de irades e tamas que está diluído naturalmente não é exatamente isso mas como a gente não está falando a partir da ideia do yoga dos nadis etc a gente está dando uma amarrada no conceito dentro de uma visão ayurvédica dentro da visão do yoga a gente tem que falar dos nadis dos chakras dos coxas e etc e aqui não é exatamente o foco da gente nesse instante mas para o capítulo 3 e para o nos retiros do namastessato a gente faz isso então dentro dessa visão que a gente consegue meio que conversar com a bioquímica e o mundo ocidental a ideia é conforme o nosso metabolismo geral vai melhorando menos o nosso plasma está congelado do ponto de vista de que esses cristais de emoção eles ficam menos menos duros menos é uma montanha de iceberg ok esse calor desse oceano faz um derretimento global desses icebergs eles começam a ser mais acessáveis na consciência porém nem sempre isso vai estar pura e simplesmente disponível no teu plano às vezes vai estar no teu fígado às vezes vai estar na tua medula às vezes vai estar onde sabe tipo pode estar em lugares muito esquisitos aí principalmente o pessoal da massoterapia presta atenção quando você está fazendo um processo massoterapêutico ou de marma e coisas assim e você já vai desenvolvendo com a sua mão um toque mais profundo no sentido de entrar em contato com esses cristais e etc você vai começando a perceber como eletrizar eles como dar terapia de choque neles e acordar eles de forma em que através do processo de massoterapia através de cura sonora cura cromoterapia todas essas terapias sutis o que está acontecendo a tua consciência enquanto terapeuta está percebendo um invólucro de entorpecimento ao redor de um processo psicoterapêutico que aos poucos pode ser trazido à luz da consciência e você seja cantando mantra seja mexendo marrom seja passando óleo fazendo abyanga etc você começa a ter essa vivência como terapeuta corporal com Rolfing ou com o que seja de que você está mexendo grandemente através do contato da sua consciência com a consciência do corpo da pessoa com os processos de adoecimento de irades e tamas do corpo psíquico da pessoa mas no capítulo 3 a gente vê isso de uma maneira mais detalhada no Ayurveda é muito simples assim do ponto de vista do Vata Pitikafa você meio que tem que corrigir o Agne e corrigir o Agne é meio que digerir e meio que digerir e amar e cuspir Vata Pitikafa enquanto doces e pronto passou de ano sabe simples assim sem muito lero lero mas do ponto de vista psicoterapêutico do Sato Vajayaka como a gente estava conversando na última sessão o processo psicoterapêutico no Ayurveda envolve uma noção muito esquisita do ponto de vista ocidental que a ideia é a seguinte capítulo 3 digamos assim pelo buraquinho da fechadura quando a pessoa está num estado muito entorpecido ao máximo que a gente vai chamar de tamas para você passar ele para o estado de entorpecimento do ego que a gente vai chamar de irades você tem do tamas tamas para o tamas radias do tamas radias para o radias tamas até o radias parece que eu estou falando radias tam e tal mas é tamas 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 radias radias tamas radias radias ok cuidado com os trechos e os trechos depois para você passar do entorpecimento do ego para um lugar de serviço à humanidade ao divino que é o sato vai ter do radias radias para o radias sato do radias sato para o sato radias e do sato radias para o sato e namastê tudo perdido caro caro com caro mas o que é importante a gente entender nesse contexto no ayurveda fisiológico a coisa é mais quantitativa do que qualitativa você tem que tipo diminuir ama você tem que purgar vata pitikapa enquanto doshas e pronto meio que é mais simples no processo psicoterapêutico do ayurveda envolve você entender que estado de doença psicológica a pessoa está porque no estado de tamas tamas a terapêutica é para levar para o tamas radias no estado do tamas radias é para levar para o radias tamas então é uma coisa mais gradualista aonde a ideia do tipo assim ah tetaheeling é bom para todo mundo depende tetaheeling vai ser bom para umas pessoas que estão num estado assim ou assado para outras não para algumas pessoas a pessoa vai rir da cara da outra pessoa ah sei lá rouponopono é bom para todo mundo depende depende em que degrau da escada você está e tem a questão dos chakras também mas a gente por enquanto não quer deixar assim sete degraus vezes seis chakras formando todo um labirinto aí dentro da cabeça deixei isso para o capítulo 3 o mais importante é a gente entender que o processo de desintoxicação mental ele é um processo onde a gente tem dois problemas radis e tamas são completamente diferentes eles estão em sacos diferentes tamas é um saco radis é outro quando a gente está cuidando de vata pita e capa no corpo tudo aquilo é meio que um grupo só a terapêutica que a gente vai dar para o vata e a terapêutica que a gente vai dar para o pita e a terapêutica que a gente vai dar para o capa vai ter a mesma natureza que é contra pôs opostos se a pessoa está com vatice e está com ruxa de seco a gente vai botar snigda se a pessoa está com pita de usna de quente e a gente vai botar chita de frio então no vata pita e capa a terapêutica não importa se é para vata pita ou capa o método é o mesmo significa você perceber quais são as gunas que estão perturbadas e contrapor elas ok isso é chamado no euvedês de samânia vixecha ok porque a metodologia não importa se é para vata pita ou capa é a mesma mas no caso da psicoterapia sattrova jaya é você entender que a terapêutica que você usa no tamas não dá certo se você usar no rádios porque por mais que os dois doshas da mente tamas e rádios sejam menos em termos de quantidade do que vata pita e capa a terapêutica do tamas é uma e a terapêutica do rádios é outra a terapêutica de levar do tamas para o rádios é uma a terapêutica de levar do rádios para o sato é outra então isso no processo psicoterapêutico do ayurveda torna muito necessário a gente ter um detalhamento uma afinação assim muito João Gilberto no peito dos desafinados também bate um coração vendo o que que é uma perturbação mais de tamas do que uma perturbação de rádios porque cada um deles um você vai usar um martelo em cima do tamas o outro você vai usar uma furadeira em cima do rádios são coisas que assim tudo está na tua caixa de ferramenta tá mas é é abordagens psicoterapêuticas diferentes maiores informações capítulo 3 mas deu para pegar essa ideia de a alma enquanto um fenômeno físico relacionado ao teu processo digestivo atrapalhando o teu processo metabólico e sendo um envelope ao redor de tamas e rádios não sendo tamas e rádios ainda que as gunas de a alma sejam próximas de tamas não quer dizer que a pessoa quando está com muita alma vai estar no estado tamás a pessoa pode estar com muita alma e no estado rajás que a única coisa que você tem certeza é se a pessoa está com muita alma ela não está sática isso é um fato mas a alma pode se manifestar através de um filtro rádios ou de um filtro tamas e veja bem ela tem gunas do ponto de vista de ser pesada etc e tal mas isso no capítulo 3 a gente para e discutir as gunas de tamas as gunas de rádios e aí a gente vê essa relação que a pessoa pode estar com muita alma e estar muito rajás ok isso não ser uma alma rajás ok bom vamos às perguntas chega por hoje amastei e aí respondido narro menos talvez quem sabe é ä Obrigado.